Olá, gurias e gurias, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de respostas. Eu pedi lá na página do Facebook do blog pra deixarem perguntinhas de assuntos variados pra eu responder em vídeo. Então, antes de começar a responder, eu vou te dizer pra ir lá curtir a página do blog, se tu ainda não curte, assim tu pode participar dessas interações que eu faço e mandar tua pergunta pra eu responder em vídeo, tá? O link tá aqui embaixo no box de informações. Então vamos começar. A Juliana Silva perguntou O que te fez começar a gravar vídeos? Beijos, gata. Beijo, Juliana. Então, o que me fez começar a gravar vídeo foi por incentivo dos meus amigos, do meu namorado, da minha família e a minha vontade também. Eu sempre tive muita vontade, sempre gostei muito. Eu gosto de ver as outras blogueiras e eu queria também ter esse meu espaço, queria poder me comunicar com as pessoas. E o blog e o canal foram um jeito de eu conseguir fazer isso. Então, meu incentivo foram as pessoas e a minha vontade. A Rana Paulaine Carvalho perguntou Você estuda em escola ou já faz faculdade? Se for faculdade, de quê? Bom, gente, eu saí da escola já faz quatro anos. Eu comecei faculdade de administração, fiz dois anos de administração e iniciei a faculdade de publicidade e propaganda no ano passado. Continuei esse ano, só que agora eu tranquei a faculdade pra poder me dedicar mais ao meu trabalho e ao blog. A Yara Maia Carvalho perguntou Como surgiu a vontade de gravar vídeos? Bom, como eu já falei, realmente foi por incentivo. Eu sempre gostei muito, então eu acabei começando a gravar. Criei coragem e vim pra cá. Então, beijo, Yara. A Natália Ribeiro perguntou Como você consegue conciliar sua família, trabalho, estudos e os vídeos, tudo junto? Então, Natália, eu consegui conciliar na minha desorganização organizada porque eu sou muito ruim em organizar meu tempo. Então, assim, durante o dia eu trabalho, meu trabalho é Shop Bella. Em alguns momentos eu me dedico ao blog também, durante o dia. À noite, quando eu chego do trabalho, eu trabalho com o blog. Então, dá o momento que eu gravo o vídeo, que é o que eu tô fazendo agora, por exemplo. Bom, a faculdade eu não tô fazendo agora, então estudos não tem. Família, a família, eu tô com a minha família todos os dias, né? E o meu namorado eu vejo às vezes durante a semana, mas normalmente mais final de semana, que é quando eu não gravo o vídeo, então aí eu me dedico a ele. A Bianca Mendes Morandi perguntou Você pretende fazer encontrinho? Se sim, aonde? Manda beijo. Beijo, Bianca. Então, eu pretendo fazer encontrinho, sim, mas eu acho isso engraçado porque eu fico pensando, será que alguém vai aparecer? Eu me vejo lá no lugar, parada, e assim, os grilhinhos no fundo, o cri-cri-cri no fundo, e ninguém aparece. Então, eu não sei, ó, é muito estranho pra mim ainda isso. Eu quero muito fazer encontrinho, porque eu tenho vontade de conhecer todas as minhas leitoras. E assim que surgir uma possibilidade, surgir um lugar legal, a gente pode fazer. Como eu já falei num vídeo anterior, anterior desse, eu tô na Beauty Fair na semana que vem, então quem estiver por lá e me encontrar, por favor, vem falar comigo. A Gabriela Vilauta perguntou Quando faz seus vídeos, se inspira em alguma blogueira? Se sim, qual ou quais e por quê? Manda beijo. Beijo, Gabrieli. Então, eu me inspiro muito em duas blogueiras, tá? Que é a Flávia Karina e a Luciane Ferraz. Eu me inspiro nelas porque elas são extremamente amadas. Amadas, eu digo, pelas pessoas, assim. As pessoas gostam muito delas porque elas fazem um trabalho incrível. A Luciane consegue ser linda, maravilhosa, só gravando maquiagem. Às vezes ela grava tag, grava uns vídeos diferentes, mas ela conseguiu conquistar todo um público. Todo um... assim, várias pessoas que adoram o que ela faz, só com maquiagens. Eu acho isso incrível. E a Flávia Karina, pra quem conhece a Flávia, ela é... Meu Deus, ela é uma pessoa maravilhosa. O meu sonho é conhecer ela. Todo vídeo dela que eu vejo, eu fico emocionada com ela e com a Baby V. Então, são as duas blogueiras em que eu me inspiro super pra gravar meus vídeos. Porque eu quero que as pessoas gostem de mim, assim como as pessoas gostam delas. Eu tento, ao máximo, mostrar o que eu sou aqui na frente da câmera. Por mais que, às vezes, eu fique um pouco tímida, um pouco acanhada. Mas eu quero muito conquistar as pessoas como elas fazem. Então, é nisso que eu me inspiro nelas e é por isso que eu me inspiro nelas. A Maria Júlia perguntou, qual dica você dá pra gente que começou agora com o blog e canal? Manda beijo. Beijo, Maria Júlia. Eu tenho um vídeo aqui no canal, já que eu falo sobre como começar a gravar vídeos. Eu dei várias dicas, eu falei sobre equipamentos, câmera, iluminação e tal. Então, dá uma olhada, eu vou deixar o link por aqui. Daí tu dá uma olhada nesse vídeo. E, bom, a dica principal que eu dou é tu começar. Porque tem muita gente que tem vontade, mas tem vergonha, tem medo. Então, a partir do momento que tu começa, tu vai vendo o que tu pode melhorar, o que tu pode deixar de lado. Sim, as pessoas vão te guiando muito no que tu vai fazer. Então, é muito importante que tu comece, que tu dê o primeiro passo. Depois disso, as coisas acontecem de uma forma maravilhosa. A Diana Toeb, perdão, Diana, se eu não pronunciei corretamente, perguntou Quais são os teus planos para o futuro? Algum dia pensa em fazer do blog e do canal o teu trabalho? Bom, Diana, essa pergunta é uma pergunta muito interessante e eu me faço ela todos os dias. Eu posso dizer pra vocês que eu tô amando fazer o blog, tô amando fazer o canal, amo fazer vídeos pra vocês. Inclusive, agora a gente tá com um blog novo, quem não viu, dá uma passada lá pra ver. E eu tô realmente amando isso aqui, mas ainda não é o meu trabalho, não é o que me sustenta. Eu espero muito que um dia eu possa trabalhar de fato com o blog e com o canal, que possam ser, assim, o meu trabalho principal. E eu queria também poder conciliar a blog e Shop Bella pra sempre, assim, os dois serem meus trabalhos, porque são duas coisas que eu amo muito fazer. A Michelle Mota perguntou Os meus inscritos, a quantidade de inscritos que eu tenho pra mim foi uma grata surpresa, foi uma coisa muito maravilhosa. Eu não esperava que fosse, assim, tão rápido, porque nós já somos quase 15 mil inscritos em quatro meses de blog. Isso é sensacional, eu não tenho palavras pra agradecer vocês, porque foi muito rápido. E eu não fiz nada de especial, eu só me dediquei muito, eu gravei muitos vídeos, eu realmente me dediquei pra trazer conteúdo diversificado, pra que eu pudesse trazer o máximo de pessoas possível, pra que eu pudesse alcançar o maior público possível. Então, não tem mistério, não tem fórmula mágica, é só, foi muita dedicação e gravei muitos vídeos, muitos vídeos mesmo. E, bom, já falei que o meu incentivo, o meu ponto de partida foram as pessoas me influenciando, me falando que eu deveria gravar. A Natália Mendonça perguntou Oi, Ivan. Então, queria saber se tu ganhou algo com o blog. Se sim, como que tu fez? Tenho um e quero saber o que preciso fazer para receber por isso. Manda beijo, amo teus vídeos. Beijo, Natália. Muito obrigada. Então, eu ganho dinheiro, só que não é com o blog, é com o YouTube. E eu ganho através dos anúncios que aparecem aqui, antes do vídeo, aqui embaixo, aqui do lado, aqui do lado, não sei qual que é o lado que fica. E é só assim que eu ganho dinheiro. É pelo YouTube, pelo blog eu ainda não ganho nada. A Thalita Muniz perguntou Quando você começou a gravar vídeos, houve muitas críticas? Você já pensou em parar de gravar? Beijos e adoro os teus vídeos. Beijo, Thalita. Não recebi críticas, pelo menos não aquelas críticas chatas de pessoas que não querem te acrescentar, mas só falar mal. Ainda bem, graças a Deus, que eu ainda não recebi nenhum tipo de crítica. Só uma que foi muito engraçada, inclusive, eu achei muito engraçado, que a pessoa falou, perguntou se eu estava com cachumba. Porque eu sou bochechuda, gente. Daí ela teve a impressão de que eu tenho cachumba, mas não tenho. Muito obrigada pela preocupação com a minha saúde, mas eu não tenho cachumba, tá? Não preciso se preocupar. Então, não tenho muitas críticas. Às vezes, as pessoas são muito queridas comigo e falam Vanessa, a iluminação tem que melhorar, o som não ficou tão bom. Coisas assim, sabe? Esse tipo de crítica construtiva que me ajuda muito a melhorar meu trabalho. Eu não pensei em parar de gravar ainda. Eu só tenho vontade de gravar mais. Eu queria poder ter mais tempo para gravar, inclusive. E eu não penso em desistir. A Larissa Casarim perguntou Vã, o que você está usando para seu cabelo estar crescendo tão rápido? Beijão. Beijo, Larissa. Então, o meu cabelo, gente, ele realmente cresceu muito e muito rápido. Se vocês virem a diferença do meu cabelo, do primeiro vídeo que eu gravei... Ai... Porque ele está agora, vocês vão se assustar. Deem uma olhada no meu primeiro vídeo. Um, para ver o tamanho do cabelo e dois, para dar risada. Porque eu estou assim no primeiro vídeo. Larissa, não me parece. Eu estou super envergonhada, falando baixinho, toda canhada. Bem engraçado, vale a pena assistir. Não estou fazendo, assim, nada de especial, a não ser usando as três máscaras, que eu também já fiz um vídeo aqui no canal. Então, eu vou deixar aqui pela tela para tu poder assistir. Que são três máscaras que estão ajudando muito o meu cabelo, tanto no comprimento, quanto na hidratação, quanto no volume. Tá? Então, meu cabelo está crescendo muito, mesmo. Eu estou muito feliz por isso. E eu estou cuidando, gente. Hidratando sempre. E só isso. Não usei nenhuma fórmula mágica. E também não usei nenhum shampoo bomba, porque eu não tenho coragem. Então, só máscaras mesmo e muito cuidado. Tem uma aqui que não é pergunta, que deu algumas sugestões só. Mas aí, a gente deixa para um próximo vídeo, porque são sugestões de vídeo. Que é a Ruth, a Ruth Lopes. Que sempre, sempre, sempre comenta tudo. No Instagram, no Facebook, aqui no YouTube. Que é uma leitora muito querida. Então, Ruth, um grande beijo para ti. Muito obrigada pelo carinho que tu sempre tem comigo. A Mabili Oliveira perguntou. Oi, e quando vem para Floripa fazer encontrinho? Beijo. Beijo, Mabili. Então, para quem não sabe, eu sou de Floripa. Sim, eu sou de Floripa. Pelo meu sotaque diferente, vocês devem imaginar que... Sei lá, não sei o que vocês imaginam, mas eu sou de Floripa e moro em Porto Alegre já faz um tempo. Então, meu sotaque é uma mistura infinita. E, não sei, a gente pode combinar da próxima vez que eu for para Floripa, visitar a família. A gente pode combinar de fazer um encontrinho. O que vocês acham? A Babi Vitória perguntou. O que seus pais acharam da ideia de vídeos? Manda beijo. Beijo, Babi. Então, meus pais acharam legal, eles me apoiaram. Não ficaram surpresos, eu acho. Porque, acho que eles já imaginavam que talvez um dia eu pudesse fazer isso. Não sei muito bem, mas eles ficam super orgulhosos, assim. Mostram para todo mundo e curtem e compartilham tudo. Então, acho que para eles é tranquilo. Eles gostam. A Ana Carolina Tonelli falou. Vá, primeiro de tudo, eu amo seus vídeos, seu canal e seu blog. Sou sua fã número 1. Mas, enfim. Gostaria de saber o que você acha essencial para começar um canal. Manda beijo para mim. Beijo, Ana. Muito obrigada por todo esse carinho. Então, eu já falei sobre isso aqui. Essencial é tu dar o primeiro passo, é tu começar. E aí, depois disso, as coisas se desenvolvem. Mas, dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz sobre como começar a gravar vídeos. Porque ela tem várias dicas boas. A Ana Mamedi, ou Mamedi, perdão, Ana, não sei como pronuncia, perguntou. Oi, Ivan. Gostaria muito de saber se tu cantas. Gente, quem não canta? Quem canta seus malhos espanta. Então, eu te contava pra vocês um segredo. Quando eu era jovem. Mentira, eu sou jovem. Quando eu era criança, de eu ter que, sei lá, 8, 9, 10 anos. Por aí. Eu fazia parte do coral do colégio. E o coral gravou CD. E eu participei de CD. Eu gravei solo, inclusive, numa música da Rouge. Eu não sei como é que o nome da música é. Eu sei que é aquela... Um anjo veio me falar. Acho que é isso. Não sei. Não sei qual era a música. Mas era da Rouge. E eu canto, gente. Eu gosto muito de cantar. Não sou nenhuma cantora profissional. Mas, tem gente que diz que eu canto bem. Tem gente que... Tipo, meu namorado. Que pede pra eu aprender a cantar. Então, as opiniões são muito divididas. E... Era isso. A Samia Pereira perguntou. Quando vai sair o segundo tour pelo quarto depois das mudanças? E sobre o modelo novo do blog, layout e tal. Pode falar mais sobre preço e com quem fez? Manda beijo pra mim. Beijo, Samia. Então, eu tô enrolando pra fazer esse segundo tour, né. Mas é que ainda faltam algumas coisas de decoração. Ainda falta mais um vídeo de Faça Você Mesma. E, gente. Eu não tenho tempo pra fazer essas coisas. Eu tô me esforçando. Tô tentando me organizar. E eu prometo pra vocês que até o final de setembro deve sair o segundo tour pelo quarto. E o segundo tour pela penteadeira, tá. Atualizados com as decorações novas. Que também tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer. Ah, ela também perguntou sobre o novo layout do blog. Eu não vou responder isso agora porque seria uma resposta muito longa. E eu posso fazer ou um post no blog ou um vídeo falando sobre isso. Sobre layout, sobre como escolher a empresa. Sobre valores. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, deixem aqui nos comentários. Que daí eu faço um post e um vídeo falando sobre o assunto. Era isso, gente. Eu fiquei muito feliz. Eu achei que não fosse ter nenhuma pergunta, assim. Mas eu fiquei muito feliz que todo mundo interagiu. Então, não esquece de curtir a página no Facebook e me seguir no Instagram. Pra quando eu abrir pra perguntas novamente, tu possa fazer a tua pergunta. E aparecer aqui no vídeo pra eu te mandar um beijo bem grande. Tá, eu espero muito que vocês tenham gostado dos vídeos. Eu espero ter esclarecido todas as dúvidas. E vão me perguntar também o batom que eu tô usando. É o sapatilha batom líquido da Dylos. Um roxo lindo. Combina super com o frio que está fazendo novamente aqui no Rio Grande do Sul. E era isso, gente. Não se esquece de se inscrever no canal e dar um joinha no vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!